Agora um aviso para os motoristas. Nessa quarta-feira, dia 28, começa a fase de detonação de rochas em um trecho da Serra do Tucano, entre Rio do Sul e Presidente Getúlio. A área será isolada e entre a tarde de quarta-feira e todo o período de quinta, o acesso de moradores será permitido apenas com autorização da empreiteira em horários ordenados. A sinalização e a interdição dos trechos serão reforçados. Após a detonação, feita com explosivos, a via permanecerá fechada para a retirada do material e continuidade dos trabalhos. Durante o mês de maio, a interdição deve continuar, impedindo o trânsito entre as duas cidades e, por isso, o ideal é usar a BR-470. A detonação de rochas faz parte da obra de asfaltamento da rodovia Lauro Pamplona entre os dois municípios. Neste trecho, conhecido como Serra do Tucano, concentra-se a última fase da pavimentação, com melhorias de infraestrutura em cerca de um quilômetro de estrada. Dos mil metros de asfaltamento necessários, 400 metros já foram realizados.